Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo-aula. E no vídeo-aula de hoje, nós vamos estudar os numerais do 1 ao 9. Então, para começar, nós temos aqui número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8 e número 9. A professora vai mostrar um vídeo para vocês muito legal. Vamos lá? Olha o vídeo aí! Número 9, 9, coelhos, Nove pinguins Nove tartarugas Então, crianças, gostaram do vídeo? Agora, nós vamos realizar nossa atividade do dia. Para isso, nós vamos utilizar o livro de Passatempo de Matemática. Nós vamos abrir o livro de Passatempo de Matemática, primeiramente, na página 26. Na página 26, no exercício, ele está pedindo assim, ó. Quantos patinhos aparecem na letra da música? Maca, circule o numeral que representa a quantidade e depois copie no espaço ao lado. Então, primeiramente, nós vamos cantar essa musiquinha, que é assim, ó. Ó, nove patinhos foram passear, além da montanha para brincar. Então, depois de cantar a musiquinha, quantos patinhos foram passear? Muito bem, crianças, nove patinhos. Nove patinhos foram passear. Depois que nós circulamos o numeral nove, nós vamos escrever o número nove neste espaço aqui, ó. Vamos lá? Então, nós vamos escrever o número nove aqui. Como que faz o número nove, ó? Começo em cima, ó. Fiz uma bolinha, encontrei e desci. Temos aqui o numeral nove, que vai ser o numeral que vocês vão colocar dentro do quadradinho, certo? Na página seguinte, na página 27, o que nós vamos fazer, ó? Ligue corretamente os conjuntos aos numerais correspondentes. No patinho, vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, em qual numeral que nós vamos ligar? Muito bem, no numeral seis, igual a professora já fez aqui no exemplo para vocês. Embaixo, nós vamos contar a quantidade de ovos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, aqui nós temos oito ovos. Então, nós vamos ligar no numeral oito. Os sorvetes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, sorvete, nós vamos ligar no numeral sete. Igual está no exemplo. Um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, nós vamos ligar o ninho até o numeral nove. Igual está no exemplo. Certo, crianças? Então, nossa atividade, nós vamos encerrar nossa atividade de hoje com a página 27 do livro Passatempo de Matemática. A professora vai deixando aqui um beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!